Minha florzinha Querendo ter na vida um lenitivo Na dor o alívio, o mel das abelhas Dando murro em ponta de faca Comendo pão que o diabo nem quis amassar Mas também tem um coração dengoso Que hoje amanheceu queixoso querendo amar Mas também tem um coração dengoso Que hoje amanheceu queixoso querendo amar Florzinha no peito, sem jeito agora Ai coração, aguenta menina Meu amor, não chora, florzinha No peito, sem jeito agora Ai coração, aguenta morena Ai meu amor, não chora Minha florzinha bateu no meu peito Uma vontade sem jeito de te ver agora Mas não deu certo, coração, aguenta Só na semana que entra meu amor, não chora Caí no mundo feito um fugitivo Como quem for a cativo, anos de cadeia Querendo ter na vida um lenitivo Na dor o alívio, o mel das abelhas Dando murro em ponta de faca Comendo pão que o diabo nem quis amassar Mas também tem um coração dengoso Que hoje amanheceu queixoso querendo amar Mas também tem um coração dengoso Que hoje amanheceu queixoso querendo amar Florzinha no peito, sem jeito agora Ai coração, aguenta menina Meu amor, não chora Florzinha no peito, sem jeito agora Ai coração, aguenta morena Meu amor, não chora Florzinha no peito, sem jeito agora